Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu iniciei um novo modo sobrevivência aqui no Minecraft porque eu quero descobrir o que tem dentro dos blocos no Minecraft. Não tem esses canais no YouTube que ficam tentando descobrir o que tem dentro das coisas? Eu vou tentar descobrir isso no Minecraft. O que vocês acham que tem dentro desse bloco de terra? Será que ele é igual a como ele é por fora ou será que dentro dele ele é diferente? É isso que nós vamos testar hoje, então já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E o que será que tem dentro dessa ovelha? Bom, para começar a gente está no modo survival, então vamos fazer o que todo mundo faz. Vamos começar pegando uma árvore aqui para a gente ter madeira e fazer as nossas primeiras ferramentas. Vamos pegar essa... Ai, ai, ai! Eu odeio quando eu faço isso. Vamos pegar essa primeira árvore aqui. Eu detesto quebrar madeira na mão, é muito chato quebrar madeira na mão. Vai, quebra logo. Beleza, já temos cinco... Não, vamos ter cinco troncos agora. Oh, achei um baú. O que será que tem dentro desse baú? Vamos ver. Olha só uma faca. Tá, mas por que ela se chama vara com cenoura e não faca? Bom, vamos pegar ela. Eu não sei porque ia aparecer um baú aqui. Normalmente as árvores não tem baús de raiz. Vamos pegar esse baú já que ele também vai ser bem útil. O que será que eu posso fazer com uma faca? Ou melhor, uma vara com cenoura. Bom, se eu chegar nessa ovelha e atacar ela com uma faca, aparentemente ela não leva mais dano. Nem tem a animação como tem na espada. Então eu acho que isso aqui não funciona pra atacar ninguém. Demorou bastante pra eu matar ela. Foi quase como se eu matasse na mão. Tá, mas eu tinha deixado esse bloco de terra aqui. E se a gente tentar apertar com o botão direito nele? Olha só, já mudou a animação. O que será que vai acontecer? Vou apertar com o botão direito e... Ó, tá cortando. Tá cortando. Vamos ver. Uou! Virou uma torta. Os blocos do Minecraft por dentro são tortas. Que bizarro, galera. Olha isso. De que será que é essa torta? Tá, e se a gente tentar comer? Eu tô tentando apertar com o botão direito e eu não tô conseguindo comer. Deixa em cima. Ah, eu comi. Vamos aqui? Eu comi o outro. Galera, o bloco de terra é feito de bolo. Tá, mas isso não pode ser assim. Vamos ver. Eu vou fazer aqui uma bancada de trabalho. Vocês não reparem que eu tô com visão noturna, mas isso é pra vocês enxergarem melhor. Vamos fazer aqui as nossas primeiras ferramentas. Eu vou fazer aqui uns sticks. E aí já vamos fazer uma picareta pra gente pegar pedra. E ver se as pedras também são bolos. Não pode ser. Vamos ver. Aqui tem uma caverna. Eu vou descer aqui nela. Deixa eu fazer uma escadinha. Que eu acho que é melhor. E aí vamos pegar logo essa pedra aqui. Vamos colocar ela no chão. Pode ser aqui. E vamos testar. Vamos cortar ela ao meio. Ih, tá cortando. Tá cortando. O que será que vai ter dentro da pedra? Ih, ela tem bolo dentro dela também. E é o mesmo bolo da terra. Ué. Tá, e se a gente quebrar aqui? Eu vou quebrar em volta dessa pedra. E deixar essa pedra lisa aqui, normal, aqui no meio. E aí vamos ver o que tem dentro da pedra. Beleza. Vamos cortar a pedra. E olha só. Tô cortando a pedra e... Ih, ah. É a mesma textura da terra. Tá, aparentemente. Ih. Ih, galera. Olha como é que eu fico segurando a faca. Nossa. Olha o tamanho disso. Tá, mas aparentemente a terra, a pedra e a pedra normal... A pedra cobblestone e a pedra normal, elas têm a mesma textura. Será que todos são o mesmo bolo? Não, mas eu lembro aqui que eu tinha pego essa lã daquela ovelha. Vamos cortar essa lã e ver o que que dá. Tô cortando a lã e... Vai ser outro bolo diferente. Oh, esse bolo já é diferente. Parece ser uma torta de morango. É, uma torta de morango com creme em volta. Fantástico. Então os blocos do Minecraft têm sabores diferentes. Será que eu consigo cortar aquele porco no meio? Vem cá, porco. Vem cá, vamos te cortar ao meio. Ih, não vai? Não dá pra cortar o porco ao meio. Ah, não dá pra cortar o porco ao meio. Ah, mas a colmeia deve dar. Vamos subir aqui. E eu vou cortar a colmeia ao meio. Vamos liberar aqui um espaço do lado. Vamos vir aqui. Aqui, deixa eu abrir. E vamos cortar essa colmeia ao meio. Vamos ver se dá. Ah, não dá. Deixa eu quebrar o que tá em volta. Talvez é isso que tá atrapalhando. Eu acho que quando tem blocos em volta não dá pra quebrar. Vamos ver. Vamos ver agora. Ih, tô cortando a colmeia. Ih, o que vai ter dentro da colmeia? Oh, é um bolo diferente. É uma torta de sei lá o que é isso. Nossa. Bah, que legal. Vamos comer a colmeia. Beleza, comi a colmeia. Não é pra ti, porco. Tu não me deixou eu cortar a tua ao meio. Então tu não vai ganhar bolo. Não é pra ti. As galinhas. Será que as galinhas deixam eu cortar elas ao meio? Não, elas não deixam. Ah, eu não testei cortar um bloco de madeira ao meio. Vamos ver o que que dá. Vamos cortar essa madeira. Ih, ah, não tô conseguindo. Ah, eu não consigo. Ah, porque tem esse bloco aqui. Ih, a flor tá bugada. Ah, foi. Beleza, vamos cortar a madeira. Ah, ela não deixa. Ah, agora foi. Foi. Vamos ver o que que dá. Vai cortar. Oh, é um bolo de arco-íris. Ah, que bonito esse bolo. De que que é esse bolo? Deixa aí nos comentários. Eu nunca vi um bolo desses. O que que mais a gente pode cortar pra encontrar outro sabor de bolo? Vamos ver. Eu acho que eu vou cortar as folhas das árvores. Tá, eu vou tentar subir nessa aqui. E aí eu vou cortar em volta dessas folhas aqui. Beleza, cortei em volta. Agora vamos tentar cortar essa folha. Ah, ela ficou cinza. Ih, oh, eu já tô vendo ali por dentro. O que que vai ser esse bolo? Ah, que bolo feio. Eu não gostei. O bolo meio amarelo. Fui. E cinza por volta. Eu não quero esse bolo. Ai, comi. É, que ruim. Vou vomitar. Ah não, será que a cana de açúcar também é bolo? Vamos cortar uma cana de açúcar. Vamos ver. Vamos cortar. E... Ah, eu tenho que cortar aqui em volta. Talvez é isso. Aqui também. Vamos ver. Ah, não dá pra cortar a cana de açúcar. Bom, areia deve dar. Vamos pegar um bloco de areia. Cadê a areia? Ah, já vamos pegar o diorito. E vamos pegar a tábua de madeira e ver o que que dá. Tábua de madeira, diorito e areia. Vamos cortar os três. Vai, corta. Corta, corta, corta. E aí? Oh. Ah, a madeira é um bolo de morango. Beleza. Vamos ver o diorito. Ih, diorito. Ah, eu tô comendo de madeira. Esse tá bom. Ah, o diorito é o mesmo que o bloco de colmeia. E vamos ver a areia. Vamos cortar a areia. Será que dá nessa direção? Ah, não. Só dá nessa direção. Ih, vamos ver. Ah, é o mesmo. É o mesmo. Beleza. Tá, mas eu tinha esse baú aqui que eu peguei antes. Ele era a raiz da árvore. Foi ele que veio a faca dentro. Vamos cortar ele e ver o que que tem dentro dele. Vocês podem ver que ele virou de lado. Não faz muito sentido. E ó, virou o mesmo bolo que já tinha antes. Ah, eu preciso achar outra textura de bolo. Não, porco. Esse bolo não é pra ti. Nem essa faca. Sai daí. Será que eu consigo cortar uma flor? Eu acho que não. Eu acho que esses blocos que não são inteiros... Oh, consegui. Ih, galera. Tô cortando a flor. O que que vai dar? Ué. Virou duas flores. Que bizarro. Vamos pular aqui. Ah, não dá pra comer. Ih, bugou a flor, galera. A gente pode cortar a flor. Só que ela fica meio bugada. Ela não vira o bolo. Eu acho que o programador que fez isso esqueceu. Ai, ai, ai. Olha isso. Que bizarro. Ah, galera. Vocês já devem estar desconfiando, né? Isso aqui não é um Minecraft normal. Isso aqui é um mapa. Na verdade, nem mod é. É só um mapa. Eu vou deixar o vídeo do cara que fez o mod aí na descrição. E quem quiser pode baixar ele. Ele funciona na Java. Vocês não vão conseguir jogar no celular ou nos consoles. Só na Java. Tá, vamos ver se a gente consegue achar algum bloco com um bolo diferente. Eu não sei. Vamos tentar cortar o cavalo. Eu acho que mob não dá pra cortar. É, o cavalo não deixa a gente cortar ele. Ai, ai, ai. O que tem de diferente aí? Tá, eu vou botar no criativo agora. E vamos começar a pegar blocos diferentes. Vamos começar pegando um diamante. Vai ser o diamante normal. E o diamante minério. Beleza. Vamos colocar os diamantes aqui. E aqui. Sai daí. Beleza. E aí, vamos cortar o diamante minério. E... Me dá a minha faca. Ah, o diamante minério é muito bonito. Olha isso. E vamos cortar o diamante bloco. Vamos ver. Deixa eu cortar. Deixa eu cortar. Ah, ele não deixa eu cortar. Ué. Deixa eu tentar com netherite. Vamos pegar um bloco de netherite. Vamos tentar cortar. Vamos ver. Ah, não tem. Não dá. Esses blocos de minério. A gente não consegue cortar. A gente só consegue cortar esse aqui de diamante. Beleza. Tá, vamos tentar cortar então uma fornalha. E ver o que dá. Eu tenho que cortar aqui o que tá em volta. Porque senão isso atrapalha. Eu não sei. Aí, vamos cortar a fornalha. E dá pra cortar? Dá pra cortar? Dá? Vai, vai. Não. Ah, foi. Beleza. Ih. Oh, vai ser um bolo diferente. Oh, é um bolo de morango. Mas esse já é diferente dos outros. Gostei. Tá, e se a gente tentar cortar uma cabeça de creeper? Será que vai dar? Vamos tentar cortar ela. Oh. O que que deu? Ué. Eu acho que vai dar. Oh. Tamo cortando. Beleza. Ih. Ih, vai virar um bolo. Uou. O que que aconteceu? Virou dois creepers. Não. Era pra cortar o meio. Oh. Tá, agora as coisas vão ficar um pouco perigosas. Porque a gente vai cortar TNT. Vamos ver o que que vai dar quando a gente cortar TNT. O que que será que vai acontecer? Oh. É uma textura nova. Essa textura eu ainda não tinha visto. Fantástico. Muito bonita. Vamos ver se essa faca corta obsidian. Eu espero que essa faca corte. Oh, vai dar. Vai dar. Ah, mas eu já vi essa textura. É, eu já vi essa textura antes. Não lembro mais em qual bloco foi, mas eu já vi. E será que a gente vai conseguir? Eu nunca vi ninguém conseguir quebrar a bedrock no Minecraft. Se essa faca quebrar a bedrock, deixa o like nesse vídeo, porque ela merece. E vamos lá. Vamos quebrar. E logicamente dá. E qual vai ser a textura da bedrock? Oh, esse bolo aqui. Beleza. Vamos comer tudo agora, porque eu tô com fome. Ah, esse pedaço também. Tá, esse a gente tentava cortar uma cama. Vamos ver o que vai dar. Ah, não. Eu tenho que apertar shift. Não. Oh, não dá pra cortar a cama. É, não dá pra cortar a cama. Bloco de vidro. Será que vai dar? E? Não. Bloco de vidro também não. E o pistão? Será que dá o pistão? Deixa eu botar ele pra cima. Assim. Vamos ver. Oh, o pistão vai dar. O pistão tá cortando. Só que ele bugou também. Eu acho que não vai dar certo. É, o pistão bugou igual o Creeper. Vamos ver. Ali tem uma abóbora. Vamos testar com a abóbora. Quebra, quebra. Beleza. Vamos cortar a abóbora e bugou também. Ah, tá tudo bugado. Bom, pra finalizar, vamos tentar cortar essa bigorna. Ih, cadê minha faca? Não, eu perdi minha faca. Bom, então é só eu procurar uma vara com cenoura e aí eu tenho uma faca. Faz todo sentido. Vamos cortar essa bigorna e vamos ver o que vai dar. Oh, é o mesmo bloco de terra. O mesmo bolo do bloco de terra. Então, beleza. E beleza, galera. De um certo ponto de vista, a gente descobriu o que tem dentro dos blocos do Minecraft. Apesar que eu acho que provavelmente isso não é verdade. Quem puder, baixa esse mapa lá e testa na versão Java. Ele não vai funcionar em outras versões. Essa faca que eu tô segurando é bem bizarra. Eu seguro ela pelo fio e não pelo cabo. Ah, que agonia. Deixa o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Assista o vídeo que tá aparecendo aí do lado, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu, falou e até a próxima. Fui!